Aqui vem o Flamengo com o Lohan, tocando mais atrás pra Léo Moura, domina o Léo, vira o jogo na esquerda, se apresenta Rodrigo Alvim, Ronaldinho e Wanderlei pedindo, Rodrigo cruzou, Ronaldinho tentou o domínio, ficou com a pós-te-bola, arrumou um espaço, deu pro Gagliardo, agenda pro Léo Moura, Léo Moura protegeu, tá marcado pelo Niu, vai tentar fazer a jogada, o Léo Moura fez o levantamento, o Thiago Neves! A jogada foi legal. Maldonado na marcação, cruzamento pro baiano, Wellington! Gol! Do Madureira! O Wellington contra! Aí você viu o Léo Moura, de novo na direita, ele trabalha, Wanderlei, trouxe pro pé esquerdo, linda bola pro Léo Moura, bateu cruzado! Gol! 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 Do Flamengo! Do Vanderlei pro Léo Moura, solta a bomba, e vai pro abraço, pra estufar a rede do Madureira! Vanderlei, recebe do lado direito, vai pra cima da marcação, tocou no Diego Maurício, entrega pro Léo Moura, vem cruzamento do Léo! Bola passa, vai sobrar com o Ronaldinho, Abedita na marcação do Ronaldo, Rodrigo Alvim, Diego Maurício, posição que ele gosta muito de trabalhar e levar pro chute de direita, né? É o que ele fez, clareou, bateu o Diego, espalma o goleiro! E cruzamento, tirou o David de braço, bola voltou no Abedita, trabalha, Michel, levou bonita jogada! Gol do Madureira! Michel, número 10, que gol faz o camisa 10 do Madureira! Leonardo Moura, o Flamengo vai ficando em situação muito difícil, no grupo A da Taça Rio, Boa Vista tem 10 pontos, o americano tá indo a 10 pontos, o Vasco tem 9 e joga daqui a pouco contra o Fluminense. Olha a bola, pro Baiano, a chance do terceiro! Gol do Madureira! Já está autorizado o Flamengo pra cobrança da falta, o Ronaldinho vai pra bola, autorizado, o Ronaldinho, espalma o goleiro Kleber! E foi no cantinho baixo essa bola, hein? Olha lá, foi tanto no cantinho, por isso que deu pro Kleber chegar. Tem gol acontecendo na tarde do domingo, Diego Maurício, foi pra jogada, cruzamento, Ronaldinho, não pegou em cheio essa bola. Macaé 10 pontos, Cabo Frinhas 8, América 7. E olha o Diego Maurício, cruzamento pro David! Gol do Flamengo! E é do David! De Thiago Neves pro Diego Maurício, dê uma olhada! O passe é perfeito pra finalização do David! É o quinto do David no Campeonato Carioca, artilheiro do time por sinal. O Elton recomeça lá com o Felipe. Daqui a pouco, 6 e meia no Engenhão. Vasco e Fluminense fechando a rodada. O jogo é Fluminense e Vasco, essa é a ordem. O manda é do Fluminense. Botinelli, David, Thiago Neves, Thiago Neves bateu pro gol! Gol do Flamengo! Thiago Neves empata o jogo! E acertou o chute com muito efeito! Diego Maurício, no momento em que Patrícia Maia, pita, termina no Moacirzão em Macaé! Três para o Flamengo, três para o Madureira. Madureira que chegou a abrir 3x1 e o Flamengo foi buscar o empate.